Algo pensa em mim. O Ex-dente-in-mir. Você já ouviu falar dessa frase? Se você viu as aulas do Clóvis de Barros Filhos sobre Nietzsche, provavelmente você conhece. O meu alemão também não é um... não existe, na verdade. Eu peguei da aula dele. Pô, né? Vendo Dark, ou seja, não aprendi nada. A série Dark. E a série Dark, inclusive, que tem a ver com a filosofia alemã. Schopenhauer, Nietzsche. E esse Algo pensa em mim é uma frase do Nietzsche. E ela é muito boa porque... Eu não sei se eu não fiz essa conexão... Não, eu já fiz a conexão antes, mas acho que eu não compartilhei que o Nietzsche tem muita coisa boa que é, por exemplo, a valorização do corpo. E eu venho, assim, até, talvez, exageradamente, ultimamente falando sobre os problemas da psicologia abstrata. É uma psicologia muito focada no que parece abstrato, nos pensamentos, ou uma coisa fora do corpo, fora do mundo concreto. Tem inúmeros problemas disso. Você me acompanha lá o blog, universodapsicologia.com. Você tá vendo um monte de posts assim. Deve trazer mais coisas por aqui também. Tô trazendo. Mas o que que é... Por isso que eu tô trazendo muito essa parte concreta da coisa pra contrabalancear. Pra dizer, a psicologia não é abstração, não é... Eu não tô falando de coisa que não existe ou de, sei lá, sexo dos anjos, sabe? A gente tá falando de coisas concretas. É isso que eu tô forçando e reforçando bastante. E uma coisa boa do Nietzsche é isso. Ele é um filósofo muito da carne, do material, até da podridão, do que tem de bom e do que tem de ruim nesse mundo material. Ele é um filósofo que fala muito das pulsões. Inclusive, influenciou muito o Freud. Fala muito do... De como o meu corpo produz o que eu penso. Como produz pensamentos. Como se... Eu não sei até se foi o Clóvis que disse isso nessa aula. Sobre o... Nosso cérebro... Ou eu tô fazendo uma leitura já, mas não importa. Não importa a ideia. A ideia de que nosso cérebro produz pensamentos como nosso estômago produz suco gástrico. Como ele produz... E nossos outros órgãos produzem outras coisas. Então... E um exemplo interessante das ciências cognitivas. Que tem muito a ver também com Nietzsche, até com Freud, que é a ideia do inconsciente. E você vai entender porque que é... Essa ideia é boa... É um bom link pra... O estado da arte da ciência. Hoje em dia, né? Pleonazzo, mas enfim. A gente processa informações com o nosso cérebro. O nosso cérebro todo. Muita informação. Aí... Dá pra calcular isso. Em bits. São unidades de informação. Então eu posso... No meu consciente, por exemplo. Eu tô lendo uma coisa, lendo em voz alta. Eu tô consumindo uma certa quantidade de informação. Tô processando na minha consciência. E se a gente for otimista... Fica ali uma leitura, por exemplo. 20, 30 bits. Sendo otimista, uns 50 bits de informação. Cada segundo. Que a gente tá processando conscientemente. Agora, vocês têm noção de quanta informação nós processamos inconscientemente? 11 bilhões. Estimativa de 11 bilhões. De bits por segundo. Então assim, a diferença é... É... Bizarra. É gigantesca. Então quando eu sempre falo, ó... Mais de 90% das informações são processadas inconscientemente, eu tô falando disso. Não é uma estimativa aleatória. Então quer dizer... A metáfora do iceberg cabe bem aqui. A consciência é a pontinha do iceberg. Você tá de navio ali, você vê a pontinha. Mas a grande... A maior parte tá submersa. Que é o iceberg. A maior parte do iceberg. E esse é o inconsciente. Tá submerso. Você não vê na superfície. Tá embaixo. E... Esse algo, pense-me, é interessante também pra deslocar. É uma coisa que o Freud fez também. Não só ele, mas antes dele, Nietzsche e outros fizeram de deslocar um pouco a consciência. Ou... O próprio Freud dizia, né? Que a psicanálise dele era a terceira ferida... Grande ferida narcísica da humanidade. Que desloca o sujeito consciente do lugar. De... Ah, eu sou consciência. Eu sou razão pura. Eu controlo o meu mundo. Eu me controlo. E... A gente... Já desde Nietzsche, Freud... E outros Schopenhauer também... Você já viu que não era bem assim. Então... Nossa consciência é uma parte da coisa. E ela também é resultado da... Do que... Desse algo que pensa em mim. A gente, inclusive, tem pensamento inconsciente. Os processos cognitivos diversos, memória, percepção, a gente tem... É inconsciente ou... O pessoal usa muito implícitos. Subliminar até. Você tá processando uma porrada de informação o tempo todo. E vão aparecendo coisas na sua mente. Então, por exemplo, você não... Conscientemente sabe cada movimento que você tá fazendo a todo momento. Eu tô fazendo um monte de movimento aqui. E eu não tenho que pensar conscientemente. Agora eu vou levantar meu braço. Agora eu vou girar o dedo. Agora eu vou falar tal coisa. Senão, seria impossível... Eu fazer isso de forma tão rápida. Você pode dirigir carro. E... Diversas outras coisas... Eu gosto dos exemplos mais... É... Como é que eu falo? Mais básicos. Mas... Eu tenho que... É... Trazer a luz também para os exemplos mais abstratos. Por exemplo. Julgamento social. Quando você faz um julgamento... Você olha para a cara da pessoa. Ah, eu não gostei dela. Isso foi o resultado de um monte de processamento de informação já. Teve um vídeo em que eu falei que era... Por que não vamos com a cara das pessoas logo de cara? Algo assim. E... E... Quando você vê a pessoa, você já tem uma resposta muito rápida. Muito rápida. Em reação ao que você viu ali. Você viu uma pessoa e não foi com a cara. Ou foi com a cara. Gostou dela. Você já fez um monte... O julgamento já é o resultado de um monte de informação que entrou no seu sistema nervoso. Foi processada. Foi modificada. Interpretada. Combinada. Usou muita informação que você já tinha. Então... Você não gostou da pessoa de cara? Ela pode parecer uma pessoa lá do passado. Só que você não... Isso não te vem à consciência. Essa conexão. Só que essa informação da pessoa do passado, por exemplo. Ela é um cara carrancudo. Cara feio. Cara brabo. Aí você vê um outro cara nesse estilo que você nunca viu antes. Você julga. Pode julgar esse novo cara com as informações do cara antigo. E as informações... E sem saber. Você pode nem lembrar que você está... Desse cara antigo na hora. E saber que você está fazendo isso. O que te vem é só o resultado. É o pensamento. Não vou com a cara desse cara. Um sentimento. Ah, não gostei. Então isso te aparece. Mas é o resultado de um monte de coisas que seu sistema, seu corpo já fez. Então esse é o... Algo pensa em mim. Eu estou tendo pensamentos. Eles estão aparecendo. Então quando você... Até quando você vai querer pensar em algo. Como você decide o que você vai pensar? Né? Pode fazer esse exercício agora. Tenta assim... Fazer o seguinte. Ah, vou pensar em tal coisa agora. Vou fazer. Por exemplo. Vou pensar em ônibus. Mas como que eu pensei em pensar em ônibus? O ônibus apareceu. Não sei porquê. Foi o resultado de um processo de um monte de coisa que está acontecendo. Sem que eu tenha consciência disso. Até porque nossa consciência é muito limitada em capacidade de processar informação. Na pequena parte, sim. Se a gente não tivesse todo esse processamento inconsciente acontecendo o tempo todo, a gente... Assim, as coisas seriam muito diferentes. A gente estaria com muito mais dificuldades. Muito... Seria muito, muito diferente. Porque a maior parte do comportamento, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente... Usa para entender o mundo, para julgar o mundo, para interagir e funcionar, depende de todo esse funcionamento não consciente. Toda essa estrutura que você vai adquirindo. Você vai aprendendo coisas também. Isso vai ficando... Vai se tornando parte da sua estrutura, da estrutura que você usa para interpretar as informações que chegam no mundo. É muito louco, né? A ideia de juntar essas ideias mais antigas. O Nietzsche tem muita ideia boa nesse sentido. De resgatar um pouco a... Sai um pouco da abstração pura. De a razão e o pensamento e o mundo das ideias. Fala, ué, mas eu estou pensando com o quê? É isso que eu estou sempre falando, assim. Quando eu falo dessas conexões, eu penso com o cérebro. Então, eu preciso de um cérebro para pensar. A minha mente não está voando do nada. Ela não está solta no espaço. Então, eu preciso de uma estrutura biológica, de uma estrutura material para entender as coisas. As coisas são, assim, materiais. Então, quando eu sinto, quando eu tenho emoções, quando eu penso, são atividades fisiológicas que estão ocorrendo. Então, não estou reduzindo biologicamente tudo isso. É um papo para outra hora, que é um pouco mais complicado. Mas, assim, isso te ajuda a ver muita coisa. Entender, inclusive, o seu pensamento. Por que eu estou pensando nisso? Outro exemplo para fechar isso. Que eu gosto dos juízes com fome. Então, fizeram experimentos com isso. Os juízes julgam pior. Candidatos à suspensão de pena, à diminuição de pena. Julgam pior quando os juízes estão com fome. Quer dizer, é uma questão fisiológica que está afetando o meu julgamento. Pode piorar meu humor. Meu humor piora o meu julgamento. Eu não estou consciente. Então, os juízes não estão conscientes de que eles estão julgando e afetados pela fome. E, provavelmente, muitos vão negar isso. Porque a gente não vai gostar de saber, muitas vezes. A gente evita saber. Ah, como assim? Eu não sou tão racional assim. Eu sou... Eu uso a razão conscientemente. Mas ela depende. Eu estou pensando em uma certa estrutura que tem várias outras coisas acontecendo. Então, eu não sou razão pura. Não tem como. O que você achou da ideia? Gostou? Eu gosto desse papo pra caramba. O que você pensa sobre isso? Dessa ideia do Nietzsche. Dessa conexão que eu fiz com a parte das ciências cognitivas. Com a neurobiologia da coisa. Com a fisiologia de tudo isso. E eu estou falando assim. De estruturas que estão acontecendo. São níveis diferentes de uma mesma coisa. O nível social está aí também. Eu só não comentei aqui. Mas, por exemplo, o que a gente aprende com a sociedade. Como a gente interage. Vai afetando o nosso corpo. Que produz os nossos pensamentos. E é de tudo pra todo lado. Então, é uma conexão com um monte de setas. Comenta aí. Vamos conversando. Vamos trocar uma ideia. A gente explora isso. E vai pensando em outras coisas que decorrem disso aí. Assuntos relacionados. Agradeço pela atenção. Me acompanhe em outros lugares. E-mail, rede social, telegram. Pra não perder. Talvez você não receba os vídeos novos por aqui. E pode ter alguns que você goste. É isso. Um abraço.